Hoje eu tenho muito o que conversar com você sobre o Florata Love Flower. Se você gosta desse perfume, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Carla Pará e eu estou aqui para conversar sobre perfumes com você. E quem sabe que nisso eu te ajude na escolha do seu perfume ideal. Olha, hoje eu vim falar de Florata Love Flower. O Florata Love Flower é um desodorante colônia de O Boticário. São 75 ml de fragrância. Foi lançado em 2019 e foi criado por Carlos Vinaus. Foi uma fragrância que veio aqui com ousadia e romantismo. Claro, todo Florata tem flores e tem romance em questão. Ele veio aqui trabalhado com o conceito da Butterfly Flower. Que é uma flor do Caribe cujas pétalas tem forma de asas de borboleta. E essas pétalas são usadas por mulheres para levar mensagens secretas a seus amores. E aí, Florata Love Flower foi criado para mulheres que não passam vontade no romance. Esse perfume foi trabalhado sobre esse conceito. E para mim, isso é super importante falar para vocês. Que o conceito é toda aquela história que a equipe de marketing do produto cria. Para gerar empatia no público e assim gerar a vontade das pessoas consumirem. E até mesmo gatilhos ali com aquela história, com aquela emoção. Então, Florata Love Flower foi trabalhado sobre esse conceito. E aqui também tem outras flores. Flores bem sutis. Como a magnólia, a frese, a rosa. Mas aqui também tem notas como coquetel de cítricos. Notas que remetem ao orvalho da manhã. Tudo isso foi trabalhado aqui para traduzir essa sensação de romantismo. E aí, ele foi classificado como um floral amadeirado. E será que ele é isso mesmo? Ele é sim. É um perfume que tem aqui essas notas de flores delicadas. Mas o pátio ali está bem sutil aqui também. E eu vou falar isso para você lá na frente. Florata Love Flower tem essa apresentação aqui. O frasco é um rosa leitoso. Com as flores aqui desenhado em dourado. E aqui a tampa. É aquela tampa vazada normal dos Floratas. Deixa eu borrifar aqui. Um borrifador bem legal. Sai aquela bruma fininha. Ai gente, esse perfume é fantástico e bem incrível. A embalagem dele é essa aqui. Rosinha também. Rosinha bem delicada. Um perfume assim. Com um tom pastel, né? Um rosa pastel. Um rosa sutil, leve. Como o perfume em si. A pirâmide desse perfume contém como notas de saída. Coquetel de cítricos. Notas orvalhadas. Pêssego. Cassis. E ruibarbo. Notas de coração. Nós temos a magnólia. Angélica. Gardênia. Rosa. Butterfly do Caribe. Imortelle. E frésia. E como notas de fundo. Musque branco. Cachimia. Sândalo. Cedro. E o patchouli. É um perfume que ao ser aplicado na pele. Você vai sentir aqui um cheiro muito delicado. Muito sutil. E com certo frescor de notas cítricas. Mas é um perfume assim muito gostoso, gente. Muito gostoso. Confortável. E eu digo pra vocês que é um perfume dia a dia. É um perfume que ele é tão delicado. Que ele não vai ficar legal pra você ir pra uma festa, por exemplo. Ele foi um perfume que foi criado pra te trazer bem-estar. E ele é super indicado pra aquelas pessoas que tem o nariz sensível. E que por muitas vezes passa mal por sentir um cheiro forte de perfume. Que se sente ali. Que sente um certo desconforto. Com aqueles perfumes mais fortes. Gourmand e tudo mais. Então ele é um perfume fresco. Com toque das notas cítricas. Só que esse pêssego aqui se destaca e se sobressai. E aí com a evolução desse perfume. A gente sente aqui esse corpo floral delicado. Mas digo a vocês que não tem o protagonismo de uma flor em si. O que você sente é como se fosse um buquê floral bem único. E sem destaque pra nenhum tipo de flor. É um floral delicado, sutil, gostoso de se sentir. E você vê que é um perfume que tem um foco no bem-estar. No bem-estar seu. No bem-estar de quem tá próximo a você. E ele tem desde o início um leve toque adocicado. Dessas notas de fundo. Que possivelmente seja do Patioli. É um perfume muito gostoso. E quem experimenta Florata Love Flower. Com certeza quer comprar. É um perfume fácil de agradar. Só que aí eu vou dizer que a performance dele vai de encontro a tudo isso que foi pensado pra ele. É um perfume que foi baseado no romantismo. Então é um perfume bom pra uma ocasião a dois. Porque ele não sufoca as outras pessoas. É um perfume bom até pra você deitar e dormir. Porque você vai se sentir confortável nesse cheiro. É um cheiro aconchegante. E aí eu digo que a performance dele na minha pele. A minha experiência com ele. Foi em torno de 5 horas de fixação. E no máximo 1 hora de projeção. E aí depois dessa 1 hora ele fica mais rente. É um perfume mais intimista. E eu falo pra você que tem um nariz sensível. Que ele é super indicado pra você. Então já afirmo pra você. Não vá com grandes expectativas nesse perfume. Com relação a desempenho. Então caso você goste de perfume mais potentes. Eu digo que esse perfume não é pra você. Tá? E aí eu acho o ideal pra esse perfume. É você aguardar uma promoção pra adquiri-lo. Porque de certa forma você pode ficar um pouco decepcionado. Se você adquirir ele ali com preço cheio. Porque realmente ele não vai durar tanto na sua pele. E não vai te fazer chegar chegando. É um perfume perfeito pra estar no seu cotidiano. No seu dia a dia. Tá? É aquele perfume fresco, gostosinho. E aqui gente, o cheiro do pêssego nos remete. Aquela balinha de pêssego. De iogurte de pêssego. Nossa, muito gostoso. Quem sente esse cheiro fica encantado e apaixonado por ele. Mas é aquele cheiro menininha. Ele me lembra até de certa forma um cheiro um tanto jovial. Mas acho que ele também é um bom coringa pra você presentear alguém. Porque é um perfume fácil de agradar. Então gente, muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe um seu like. E gente, se você aproveita pra se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações pra ficar sabendo de tudo que eu posto por aqui. E também você pode me acompanhar nas minhas redes sociais. Meu TikTok, meu Instagram e meu Kawai. Todos eles, Carla Pará Perfumaria. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Um beijo.